Bom dia a todos, nós somos alunos da disciplina de melhoramento genético e a gente vai estar aqui realizando um trabalho tentando proceder com a técnica de hibridação com a planta de melão. Então, para quem não conhece, a planta de melão é uma planta alógama, onde predomina a fecundação cruzada e ela é uma planta monóica, ou seja, tem os sexos em flores diferentes, tem uma flor feminina e uma flor masculina, certo? E no primeiro momento aqui a gente vai ter o Luís procedendo com a hibridação ali do melão com a melancia, certo? Para ressaltar que são gêneros diferentes, então o nosso trabalho vai ficar, digamos que vai ser um pouco mais difícil de dar certo, se der certo. E no segundo momento a gente tem o Romo e o André procedendo com a hibridação do melão com o pepino, certo? E é válido ressaltar que antes de você proceder com uma técnica de melhoramento, você proceder com uma técnica de hibridação, você precisa de um motivo, né? No nosso caso a gente vai fazer puramente para aprendizar, mas é claro evidentemente que não existe motivo mais novo do que o aprendizado. Então galera, vamos lá para a estufa, onde vai ser realizada a hibridação. Música Então o processo de hibridação é um processo de hibridação. Hibridação de plantas halógamas é bem simples, porque ambas as plantas possuem mecanismo de polinização cruzada. Então a gente vai começar pela planta de melancia aqui, a flor masculina. A gente vai passar o cotonete aqui na flor masculina para capturar os grãos de pólen. Em seguida nós vamos prosseguir para a planta de melão. No caso aqui na flor feminina a gente protegeu a flor feminina para evitar a contaminação por insetos polinizadores. A gente vai retirar e depositar os grãos de pólen. E agora a gente vai procurar proteger a flor novamente para evitar que algum inseto possa atrapalhar com outro pólen. Até retirar o pólen que a gente colocou ali. Aqui é um ambiente fechado, a gente simulou a plantação de melancia e melão em vaso. Não tem a grande ocorrência de insetos, mas mesmo assim é melhor proteger. Não tem a grande ocorrência de insetos, mas ainda não tem a grande ocorrência de insetos, mas ainda não tem a grande ocorrência de insetos. Então como vocês viram, a técnica de implementação é uma técnica bastante simples, no caso da planta do melão. E a gente agradece a atenção de todos, agradece ao professor José Sérgio e agradece à professora Roseli por ter concedido esse espaço para a gente fazer o bem. Abraço galera! Amém! 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 Amém!